Olá pessoal que assiste o nosso canal, bem, agora eu venho trazendo ela Olá gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Resvalda Mais conhecida como Pompom, a top das quebradeiras Bem gente, agora em seguida vocês vão ver mais um vídeo novo Com uma nova coreografia da música A gente brigou Eu mandei ela embora Bem, se você gostar, clica em gostei, comente o vídeo, compartilhe com os amigos e nas redes sociais E se você não for inscrito, normal, inscreva-se em nosso canal E é isso aí, Pompom, tem alguma coisa pra falar pra eles? Eu agradeço a todos vocês E eu também mando um abração aqui com aquele carinho enorme por vocês que curtem o nosso canal E beijar Beijão E até a próxima A gente brigou A gente brigou Eu mandei ela embora Os primeiros de acção Não foda que bate saudade e a gente só chora Mas esbarrei com a amiga dela Então pensa na mulher gostosa Disse que as duas também brigou E ela vai se vingar agora Então joga Então joga Então joga o Pompom na piroca Então joga Então joga Vai, mozão Joga o Pompom na piroca Então joga Então joga Joga o Pompom na piroca Então joga Então joga Joga o Pompom na piroca Um, dois, três, quatro Vai, vai, vai Vai, vai Então joga Então joga Então joga o Pompom na piroca Então joga Então joga, vai, mozão Joga o popô na piroca Então joga, então joga Joga o popô na piroca Então joga, então joga Joga o popô na piroca A gente brigou Eu mandei ela embora Os primeiros dias que são foda Que bate saudade e a gente só chora Mas desbarrei com a amiga dela Então pensa na mulher gostosa Disse que a Dua também brigou E ela vai se vingar agora Então joga, então joga Então joga o popô na piroca Então joga, então joga Vai, mozão Joga o popô na piroca Então joga, então joga Joga o popô na piroca Então joga, então joga Joga o popô na piroca Ainda vai separar tudo certinho, tá ligado Oh Então joga, então joga Então joga o popô na piroca Então joga, então joga Vai, mozão Joga o popô na piroca Então joga, então joga Joga o popô na piroga, então joga, então joga Joga o popô na piroga